E o TubePub, cada vídeo tem o seu cocô. Peu, espera, espera, espera um pouquinho! Não, não, isso pode acontecer de novo, vamos lá! Mas eu já estou... Agora é você que vai ficar travado, ouviu-se? Não, 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 não! É que eu queria bater no... Sim, 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 já sei! Foi sem querer querendo! Sim, 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 sim. Só me dá aqui, meu! Deio cobrar o aluguel? Não. Vim para o Chaves me dar uma patada. Falou. Pensei que o senhor não gostasse. Vamos dar aquilo que ele vai, velho da puta! Exatamente. Vim cobrar o aluguel. O seu pai não vai me pagar nada, eu já sei. Mas os outros inquilinos, sim. Esses são gente honesta. Nem o meu pai e nem os demais inquilinos vão lhe pagar. O que disse? Que ninguém vai lhe pagar um centavo enquanto não consertar o encanamento. Como assim? Não entendi. Como encanamento, senhor barriga? O de água. Veja só quantos baldes tivemos que carregar. E menos ainda, meu pai, que pouco toma banho. Exato. Chiquinha! Diga, paizinho. Já pra casa. Pra casa. Pra casa. Pra casa. Pra casa. Pra casa. Cambada de enxuados. Onde nós estávamos? Na água. Ah, não. Sim, sim, sim. Na água. Como disse, senhor barriga, eu não pago aluguel até que o senhor mande arrumar o encanamento. Só me daqui, meu. Só me daqui, mano. Só me daqui. Só toma no seu cúmulo, filha da puta. Fala. Ah, não me diga que veio cobrar o aluguel. Ah, e por que a senhora acha que eu viria aqui, dona Florinda? Pois eu não vou pagar o aluguel até que o senhor não me diga com ameaças. Ameaças comigo. Ah, não me diga. Nona Florinda. Professor, encanamento. Que miracolha aparecer por aqui. Vim, lhe trazer este humilde presente. Ai, muito obrigada. Não gostaria de entrar para tomar um encanamento de café. Não seria muito incômodo? Ah, mas é claro que não. Quer entrar? Depois da senhora. Ah, para preparar um café. Chaves, Chavinho, Chaves, vem cá. Olha, você quer ganhar... Oito mil cruzeirinhos? Sim, sim, claro que eu tenho que fazer. É só para me jogar água aqui em cima, você pode? Mas claro. Me faça o favor, vai. Obrigado, hein? Kiko, Kiko, veja. O seu Madruga está dando... Oito mil cruzeiros para quem for capaz de jogar água em cima dele. E eu fui capaz. Hum, pois eu também posso. Com licença, seu Madruga, por favor. Não vim, não vim. Pronto! Um momentinho, um momentinho. Não despaie, Kiko. Seu Madruga, será que pode dizer qual a justificativa para este ato selvagem que acaba de cometer? Bom, acontece que ele me molhou a troco de nada. Veja, veja, olha. Isso é verdade, tesouro? O que que é? Como assim? Não entendi. O senhor está me enforcado. Desculpe, Kiko. Continua, continua, continua. O quê? Não, não, para, 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 para. Vamos, tesouro. Não se misture essas... Macoia? Sim, mamãe. Macoia? 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 Ai, paizinho. Tem tão pouco costume de tomar banho, que agora que tomou se esqueceu de tirar antes a roupa. Não, 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 não. Vem. Aqui está. Aqui está, só. Por onde? Chau. Ai! Não! Não! Eu vou me arrastar! Ah! 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 Aaaaaaaaaaaaaaah!